Do meu pranto nasce a alma, e de tanto mergulhar afogo e perco a mim mesmo. Descarnecida boca, dentes e casca, protuberância e fenda mínima, fala por mim os anseios ocultos da carne. Espaço negro e vazio, onde se encontra o céu íntimo. Onde fez tua morada? Onde habitas, natureza? Onde habitas, natureza? Onde fez tua morada? O céu íntimo, onde se encontra? Espaço negro e vazio, carne de ocultos anseios. Fala por mim, protuberância e fenda mínima, escarnecida boca, dentes e casca, a mim mesmo afogo e perco, e de tanto mergulhar nasce a alma do meu pranto. E de tanto mergulhar afogo e perco a mim mesmo, escarnecida boca, dentes e casca, protuberância e fenda mínima, fala por mim os anseios ocultos da carne. Espaço negro e vazio, onde se encontra o céu íntimo. Onde fez tua morada? Onde habitas, natureza? Do meu pranto nasce a alma, e de tanto mergulhar afogo e perco a mim mesmo. Escarnecida boca, dentes e casca, protuberância e fenda mínima, fala por mim os anseios ocultos da carne. Espaço negro e vazio, onde se encontra o céu íntimo. Onde fez tua morada? Onde habitas, natureza?